Se estás pensando em me deixar Só porque mais alto eu falei Tens tantas coisas pra cuidar Tens ainda muito que aprender Com muito amor se faz um lar Com muito amor e com sofrer Há coisas que a gente diz Às vezes sem querer dizer Coisas como entre um casal Não é só comigo e com você Brigas no amor é tão normal É como dar e não receber E se a vida fosse assim Uma paz sempre constante E não houvesse de sabor Olha como é que poderias Medir toda a alegria Que há nos beijos que te dou E se a vida fosse assim Uma paz sempre constante E não houvesse de sabor E não houvesse de sabor E não houvesse de sabor E não houvesse de sabor